Se a gente acaba logo isso hoje, que eu já tô legal de jogar isso. Pensei que acabava ontem, não acabou. Pensei que acabaria antes de ontem, na verdade. Demorou, pensei que acabava ontem, estiquei um pouco e aí... Tinha mais uma fase. O bagulho não acaba, mano. Tem mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. É doido. Bom, vou lá buscar a mulher dele, né? Em Deus Me Livre, outro lado do planeta. E vamos ver o que vai rolar. Espero que chegando lá, acabe o jogo, né? E a missão... Eu não aguento mais, é o último Jedi... Mejai. E o último Mejai... Não sei se vai dar uma reviravolta. Ah, moleque! O cara é cheio de onda, ó. O cara é que é a minha vida... Não sei se vai dar uma reviravolta. Amém. 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 Então vamos lá Carregou Fale com Aya em Alexandria Eu vou meter um teleporte Uma viagem rápida Porque ninguém merece Andar esse mapa todo de novo Cadê Alexandria Alejandria Olha que a mulher dele está ali Espera aí, eu não roubei aquilo ali não Alejandria Eu espero que isso acabe logo Daqui a pouco vamos gravar o nosso Nerdcast Com os jogos do mês Anunciando e comentando jogos para o mês que vem Caraca, é doido O cara me dá uma porrada de cavalo, é mole? Fala Thiago, tranquilo? Fala Thiago Daqui a pouco eu vou gravar o nosso Nerdcast Esperar Aí Nove e meia, dez horas Esperar as pessoas entrarem E a gente vai gravar Vai Já faz muito tempo Cláudio está morto Comi o pão que Sete amassou para tirar nosso filho do boate Rendo está em paz Que ele ande pelos campos de junho Eu vou a Roma Roma? Você ainda acredita nessas ambições bobas? Eu sei que cometi erros Você cometeu erros Aia Não vamos ganhar nada Cássios Cássios Não há mais líder no Egito Foi subjugado ao desejo de vários senhores Nossa rainha Abandonou aos romanos Nada mudou por aqui Mêfis ainda está tomada pela ordem Aia Precisamos de você A queda de Júlio César Foi tramada pelos assassinos É mole? Show de bola Mané Vamos para Roma Passar o Júlio César Não Tio Leva Oh Cara Mané Não pode terminar Aia Ninguém mais Devia achar aquela esfera Maldita Causou sofrimento demais Cara Larga A maçã do Éden Pô Tis Guilis Baia Que é muito prego Meu Deus do céu Bora cavalo Onde está que é mais Mofre Então Moso Se você parece, pede flexão em mim. Jogou o cavalo na água e vazei, mané. É, larga a mão. 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 Eu espero que a transmissão esteja 100%, que é para ficar redondinha, linda, magavegosa. Eu espero que a transmissão esteja 100%, que é para ficar redondinha. Eu espero que a transmissão esteja 100%, que é para ficar redondinha. Eu espero que a transmissão esteja 100%, que é para ficar redondinha. Eu espero que a transmissão esteja 100%, que é para ficar redondinha. Eu espero que a transmissão esteja 100%, que é para ficar redondinha. Eu espero que a transmissão esteja 100%, que é para ficar redondinha. Eu espero que a transmissão esteja 100%, que é para ficar redondinha. Eu espero que a transmissão esteja 100%, que é para ficar redondinha. Eu espero que a transmissão esteja 100%, que é para ficar redondinha. nós, os assassinos, temos observado você. É incomum que um funcionário do Abstergo se interesse pela revolução do país. Isso, você tem razão. Sabemos do seu trabalho com o ânimo Incrível o que você e a Diana estavam fazendo Eles te enganaram, hein? A Sofia Ricken fez muitas promessas pra você Chega, não vamos falar sobre ela Claro Temos muitos outros assuntos a tratar no caminho até Alexandria Não pense que vou a lugar algum com você Bom, vejamos quais as suas opções Você pode ir comigo ou pode ficar aqui e fazer a dança da morte de novo, de novo, de novo até cometer um erro Eles só precisam de um erro seu Nem pensei nisso Mas você poderia trabalhar no projeto antes Na nossa versão dele Com a gente Você teria liberdade pra fazer as coisas do seu jeito Certo Eu aceito Mas nem por isso estou do seu lado Não, vai ela Não, vai ela Ainda não. Ainda não, eu vou fazer isso. Ainda não. Eu vou fazer isso... Eu vou fazer isso. E vou fazer isso. É um presente pra você. É um presente para o Foxidas? Não, é uma relíquia. Não quero falar sobre isso, Damacy. Isso não é do Baiac? Só pra mim! Deixa que eu entrego pro Foxidas. Ele adora essas coisas. Eu te mato, que tal isso? Não estou num bom dia para fazer concessões. Nossa, moleque grossa. E agora está livre, como eu, que comece um novo dia. Ela jogou o olho de horas e embora. Nossa, e o jogo não acaba. Bora, vou metendo o pé aqui. Tem que passar por um monte de navio mesmo. Problema não, a gente afunda. É melhor supor que eles estão nos esperando. Você parece animada com isso. Ansiosa, velho. Ansiosa para varrer esse lixo. E partir para o próximo monte de lixo. É lixo para todo lado. Tal é o nosso mundo. Cadê os caras? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá um pedaço do navio deles. Se isso acontecer, Fóxidas, vou me cobrir de algas igual uma sereia e cantar junto. Vou cobrar isso de você. Acredite, você ia se arrepender. Vamos terminar isso. Vamos acertar o leste. Aqui, Lando! Estão nos atacando! Vai devagar! Rápido! Vamos abalmoar! Estão nos atacando! Prontos, vai atirar! Aqui! Mais uma, afundando! Só falta um para caírem todos no abismo! Hein? Cadê? São brulotes! Cuidado! Deus! Brulotes! Nossos barcos estão muito juntos. Vamos acertar! Estamos em desvantagem! São barcos de fogo demais! Temos que afundar eles aqui de longe! Vai ser nosso fim se eles atacarem! Derrubem eles! Atirando! Atirando! Estão nos atacando! Fiquem firmes! Devagar agora! Atirando! Mais para o lote esperto! Pelo Zeldin! Estão em toda parte! Vamos a salvar! Atirando! Atirando, gente! Vamos devagar! Atirando! Estão nos atacando! Estão nos atacando! Atirando! Atirando, irmão! Firme! Atirando! Para o lote da esquerda! Atirando! 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 Para o lote da esquerda! Para o lote da esquerda! Atirando! Devagar agora! Vamos! Estão nos atacando! Atirando! 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 Aquilo lá atrás é um brulote. Fugem, mais devagar, atirando, 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 devagar agora. Vamos avalroar, rápido, vamos avalroar, atirando, 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 at Seu navio Outra frota, lá Maldição Júpiter tá bichando nas nossas cabeças Lá do Olimpo Não, não, é o bruto, viu Cassio Olha E com as nossas catapultas Usem elas agora, preparar Homem Não temam essa fera É uma baleia enorme Mas vamos dançar em volta dela Igual a peixinha do lago Por acaso você era um poeta Quando jovem, cópida Eu devia ter sido, eu acho Um filósofo também Ah, o que a gente podia ter sido Um milhão de coisas, bela aia Devia escrever suas memórias um dia Talvez eu escreva E se você prometer colocar uma cópia na biblioteca Nossa lenda vai se eternizar Sem dúvida Esse capítulo Será o mais lido de todos Atirando Nada bom Mais devagar Pronto pra atirar Atirando Rápido Vamos apalvoar Firme, semelta Firme, atirando 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 Estamos atacando Vamos apalvoar Atirando Rápido Vamos apauar! Vamos apauar! Devagar! Pronto pra atirar! Atirando! 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 Vamos apauar! Atirando! Ah! Merda! Vamos apauar! Acertou! Droga! Firme, Senhor! Rápido! Estamos atacando! Atirando! Firme, Senhor! Firme! Oh! Rápido! Vamos apalroar! Rápido! Vamos apalroar para o impacto! Devagar agora! Pronto para atirar! Atirando! 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 Batalha de barco é muito louca, cara! É muita confusão! Vagabundos! Informação com os outros! Hoje velejamos juntos! Para que o porto está me velejando? Quero dar uma olhada na cidade de Antio! Muitos comerciantes entram e saem do porto lá! Deve ser seguro para você! Partindo de lá para Roma é meio dia a cavalo! Olha a bronca! Lá veio para Roma! Pensei que ia demorar dez minutos o final do jogo! Estava todo animado! Dizendo! Tivendo! A gente está perdendo! É questão de rendição! E aí, a quem vai se ver? O povo ama você, César, você é um deus, você é um deus, aquele parlamento de galinhas, me deixe ser um deus. Sétimos, tinha que se ligar que o parlamento romano não tava muito afim de César ficar vivo não, mano. Mas já saquei a história agora, agora pra quem conhece a história de Roma, afinal ela passar o séptimos. Quando ela matar os sétimos, no Senado matam o Júlio César. Eita cacete! Mentirosos e escravos. Você me convence de que assassinar é justiça? Eu comando exércitos, controlo a grandeza. Não, não. Ajoelhos perante César, perante Roma. É bom estar. Nossa senhora! A história é escrita por nós. César vai com você ao esquecimento. O seu filho se mijou quando viu a faca. Eu darei seu coração para os abusos. Você não tem honra. Você roubou tudo de mim. Sou um gabiniano. Achei que você ia correr pra longe. Devia ter aproveitado a chance de sumir do mapa. O Flavius não está aqui para te salvar agora, certinho. Não vai ter acordo romano. Ela tem que sacar ali o espaço. Porra, ainda não peguei o timing da luta. Ah, desgraça. Merda. Ela não... Ah, bosta, bosta. Corre, mulher. Morreu. Pro banquinho, pro banquinho. O bicho pegou, ó. Então o César é o rei da ordem agora. O César é o pai da compreensão. Você e o César morrerão. Você está interferindo nos assuntos da ordem. A ordem é maior do que Roma. Volte para o Egito com o resto dos mentirosos e escravos. Você me convence de que assassinar é justiça. Eu comando exércitos. Controlo a certeza. Não vou deixar um rastro da sua ordem. Ajoelhos perante César. Perante Roma. É bom estar com os vencedores. A história é escrita por nós. O Célar vai com você ao esquecimento. O seu filho se mijou com a faca. Eu darei seu coração para os abutas. Você não tem honra. Você roubou tudo de mim. Sou um gabiniani. Achei que você ia poder estar longe, pequena. Devia ter aproveitado a chance de sumir do mar. O Célar não está aqui para te salvar agora, Célar. Não vai ter acordo com o mar. Eu não posso ass通 Federal Time Paralho já Är? Não vai ter acordo com a Bitcoin. Quem você gosta de tirar agora? Então, o想定 faz algo Então vale o preparo para trás. Eu sou a fazer coisa básica que tem algodão. Não vai ter Bócuível, não vai seotherapy. Com conta conta como o Bryan mundo vai estar atrás. Você não vai se Jaguar? Putz, tá brabo Tem que ficar muito tempo vivo Pra conseguir dar os dois Pra dar dois, três gols pro finalizador Pra deixar ele na merda, que se não Ei, cacete É, não funciona muito não Você é o esquecimento O seu filho se mijou quando viu a faca Eu darei seu coração para os abutres Você não tem honra Você roubou tudo de mim Sou um gabinete Achei que você ia roubando Devia ter aproveitado a chance de sumir do mapa O Flavius não está aqui para te salvar agora Não vai ter acordo romano O Flavius não está aqui Ah, merda Ah, merda Gosta! Se ele me acertar outro golpe, é duas porradas só e eu vou pro saco. Tchau! Tchau! Ramulesc! Sétimos. Tô pros sétimos andares dos infernios. Ih, o cara aí! Vingança é tudo o que você imaginou. Você e o Medjay vão encharcar seus lençóis com seu suor esta noite. Eu servi a eles e ao seu amado Egito. E serei recompensado no além. Uma eternidade, bebendo e fornicando ao lado dos meus irmãos. A única coisa que te aguarda é o esquecimento do seu nome e da sua ordem. E os cadáveres podres dos cabelhanes. E os cadáveres podres dos cabelhanes. E os cadáveres podres dos cabelhanes. de mim vai ser super alírio. Eu vou pra você não pegar uma irmã. Eu vou pra você não pegar uma irmã. Eu vou pra você. muito ruim, fala sério. Por que que você tá fugindo, sargento? Não tô fugindo, tô indo buscar munição. Eu passei aqui e não peguei. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Ela só tem essa arma. Meu Deus do céu, isso não é arma. Isso é um pesadelo de equipamento. Podia ter uma espadinha maior? Ela só tem uma espadinha maior? Ela só tem uma espadinha maior? Olha o cara. O que você tá ali? Vamos lá. Ah, brincadeira né, mulher não solta, isso não é arma, tá porra, é só chegar lá no lugar, tá bom, não vou, não vou lutar com ninguém, vou embora, vou passar no silêncio O que dá pra fazer aqui, dá pra ir pelo estelhado Ou não Esse lago é fundo, será? Parece E aí A CIDADE NO BRASIL Sobe mulher, não bate papo não, é pra subir isso E manhã saia do conflito? Conflito com quem? Conflito com ninguém? 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 Essa é a frase. Descendo. Um novo credo existe agora. Roma é eterna. Ela jamais sucumbirá a pessoas como você. Liberdade não se concede, César. Ela é tomada. Descanse em paz, César. Rest in peace. Descantar em paz. Descantar em paz. Eu lutei por você por cinco anos. Nosso povo te deu louvor. Apolodoro morreu por você, pelo Egito. Pelo Egito? Eu sou o Egito. Epa! Então seja livre do povo meu. Ou nada vai dividir quem a lâmina chegue a sua neta. Você é a última do faraó. Na verdade não é não. O filho dela. O Marco Antônio vai ser o último do faraó. Vai ser o Pitolameu oitavo. É um papo assim. É a história. Fazia, né? A gente conhece a história. Ainda viu Nerdologia lá que eu... Aí a gente descobre das coisas. Sabe de tudo. Ah, das paradas todas. Vai à escola ver filme que é pra entender as coisas todas. Oh! Uh! Pega um arraamento aí, maluco. Oh! E assim que vai. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. A arma dessa mulher é muito ruim, cara. Cruzes. Arminha vagabunda dela. Caraca, lá dá aquelas duas espadadinhas. Não mata ninguém, cara. Tu é louco. Enquanto ele dá uma espadada, corta quase... Quase corta o cara no meio. Vai acabar, vai acabar. Eu achei que ia durar 10, 20 minutos hoje. Até chegar ao final. Acho crédito. Já tem 50 minutos e não consegui chegar nos créditos do jogo. Bora, jogo. Carrega logo. Carrega aí o último encontro do Mediás. Eita, engasgada a braba. César foi assassinado. Os Septimius também são. Eu fundei uma fonte no meio de Roma. Mas, ninguém sabe da nossa distância. Como a morte, nós somos os ocultos. A ironia da liberdade. Estamos livres um do outro, mas... Nada é do meio de felicidade. Seguiremos em frente. Nessa tempestade de poesia sanguinária. No fim, nós dançamos. E eles morrem. E eles morrem. Nas trevas nós viemos. Nas trevas nós vamos ficar. Humanos não existem para ser um. Mas esse credo... Credo sim. O credo é a única existência... Tem que ser mortal neste mundo. Vá para casa. Você está ali. Vai, eu vou ficar. Não quero voltar para casa sozinho. Estou com medo. Devemos levar ele até a terra? Não. Vou te levar para casa. Nenhum sofrimento pode ser em demasia. Pois sua vida é curta e o tempo cobra seu preço. Mas eu não sou mais senhora. Eu renunciei a todo o amor que tive. Ela vai sumir no meio da galera. Caraca, que final, hein? Show de bola, bicho. Se esse não é o final do jogo, não sei. Mas, cara... O que é o final do jogo, não sei. O que é o final do jogo, não sei. Eu vou tirar foto agora. Papo. Papo. 1.600. Caraca. 50G. Conclua a última missão principal. Papo. Pronto. Agora só faltam as missões... secundárias. Eu ainda tenho uns minutinhos Vamos ver o que tem pra fazer Ali tem pra vingar um cara Mas vingar a gente é muito pouco Olha isso Ah, eu vou na sede, né, mano Tem que ir na sede dos ocultos Credo dos assassinos Tá, eu vou baixar depois, valeu Valeu, Thiago E aí E aí Vai E aí 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 Tudo bem E aí E aí E aí E aí Tudo bem. Vendido. 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 Tudo bem. Vendido. 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 Veja... Vendido. Cante! Vendido. né, chique isso caraca, mora ali é isso vende as necessárias pode pegar os escudos aqui também tudo bem vendido tudo bem para variar vou deixar 50 é 119 para vender 28 tudo bem tudo bem 97 tudo bem o o o o o o o o o Obrigado. 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 E caraca. Tem muita coisa ali para achar. Obrigado. Para variar, você sai por cima. Obrigado. 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 Todos fora. Morreu Tata Mondo. Quem se opôs ao meu caminho, nesta vida não há mais o que fazer. Morreram Totas. Totas! Eliminei Totas! Já tem lugar para... Ó, ó, ó! Quem está aqui é um Filactai. Eu vou matar ele. Tem 6 minutos para matar esse Filactai. No meu relógio, 3h35. Vou dar o horário aqui de começar a organizar a farra. Obrigado. 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 Ah, não, ô Medjay Burrão você, hein Menos um Flakty no mundo Aqui Aqui tem a Espera aí, deixa eu descobrir o que é que ele está Aonde está a tal da base? Ah, está lá Espera Espera Ver se o Felipe está jogando, né Quer dizer, jogando não, ele está online Você quando fechou o jogo, fechou ele com que nível? Não, eu sei, mas eu digo assim, tem o nível de Dubai aqui, fechou em qual nível? Eu joguei mais secundárias, eu fechei ele com 40 e pouco Quer dizer, 40 e pouco, ele fecha no 40, né? Mas eu passei já o 40, acho que duas vezes Então, tem um excesso aqui de poder para fechar o jogo Eu não fiz todas ainda, ainda falta algumas não, falta uma porrada, porque tem várias Eu já devo estar uns poucos, uns mil e poucos pontos para fechar 40 de novo Talvez Ele podia subir um nível, né? Não tinha porquê Podia não aumentar os multiplicadores, mas subir o nível para você ter ideia de quantas vezes você já passou Do nível É, pode ser É, pode ser Pista online Tá Chegou uma mensagem aqui no WhatsApp, mas eu não olhei, deixa eu ver se tem alguma do grupo Não 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 O blog deu broca. Ele está no servidor que o PHP não é legal. E aí eu estou tentando... Na verdade eu estava tentando o máximo para não ter que fazer a troca. Mas não vai ter jeito, eu vou ter que trocar. Significa fazer backup. E essas coisas todas. Só que eu tenho o serviço de meio de um cliente meu. Opa! Opa! Ah, vocês estão de sacanagem. Vocês estavam presos. Eu abri a grade para vocês saírem da jaula. Aí vocês querem me matar. Vocês não tem nenhuma gratidão, né? Então morre. Obrigado. 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 Caraca, quase lancei o celular agora. Bom, o Thiago me avisou aqui que o Warhammer já está disponível, tá? Alguma novidade que você possa falar, obviamente? Eu sei o que o Thiago me avisou. Ah. 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 Não, eu imagino. Ah. 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 Mas não é o correto O correto mesmo é que você falou Muita gente vai chutar o pau E vai dar muita bronca Mas é assim, cara Se eles fizerem É, isso é verdade Galera, o que a gente está falando aqui Para o Tiago que está assistindo a gente E para quem está ouvindo Isso depois A gente está falando de self-teams Porque o Matheus está no Alpha E o Matheus está num grupo Ele criou uma fanpage no Facebook Que praticamente É a fanpage oficial do grupo Do jogo no Brasil Praticamente nesse nível Não está oficializado Mas é basicamente isso Então A ideia é que A gente está conversando Porque quando é Alpha E Beta Quando é Alpha e Beta O Tiago está falando Que está ouvindo a gente Você sabe O Tiago sabe O Tiago faz ideia É que Alpha e Beta A gente não pode comentar Então Não pode filmar Não pode comentar Tem que ser tudo fechado A não ser que seja Beta aberto Como alguns jogos tem Mas Beta fechado Alpha É tudo segredo Cara É tudo cheio de política E correto Porque o jogo está desenvolvendo Às vezes tem um segredo Lá que o cara sabe Que tem alguém Desenvolvendo alguma coisa Parecida Ou querendo desenvolver Algo parecido Só para vocês terem ideia Não é a mesma coisa Não é a mesma ideia de jogo Mas a Ubisoft está fazendo Scoobones Que é um jogo também de piratas Um jogo baseado em navio De piratas Então só por causa Dessa questão Você já teria aí Manter um segredo a mais Seria muito interessante Nossa Eu já tenho medo Completamente Do Scoobones Eu estou com medo Do jogo Eu não teria medo Assim A minha questão Do Scoobones Em frente Ao 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 É que ele Não é a questão Não é dos dois Não é a competição entre os dois É assim Eu achei a ideia do Scoobones Uma ideia muito legal Um jogo muito legal Meu medo Essa ideia toda Ubisoft conseguiu estragar Com bug E erro E todos esses negócios aí Igual foi o E o Não vai não Isso aí você pode Relaxar Eu acho que não rola O que vai rolar O que eu acho que rola É a A competição E pior Vai ser Vai ser uma maneira Errada Que as pessoas vão fazer De fazer Comparações Vão comparar um jogo Com o outro Eu acho que Esses dois jogos Eles não tem como ser comparados Porque eles são estilos Completamente diferentes Apesar de eles terem a temática De vai Pirata Assim Eles são diferentes E bem diferentes Sim Eu sei Mas eu acho que Se vacilar Se tiver esse tipo de comparação Que é uma comparação boba Porque não tem nada a ver Um é totalmente É É Animado Outro é muito mais Guerreiro Né Uma questão mais de luta Outra coisa também O School and Bones É um jogo Completamente focado Em pvp Já o Sea of Thieves Não é o foco principal Dele o pvp Essa é um A alegação Do Do pessoal de dentro lá Que quando eles fizeram o jogo Não foi um jogo pvp É um jogo pra você Explorar O mapa todo E Em busca de tesouro E tudo Não é só ficar focando No pvp Como vai ser o School and Bones Ah que se dane Eu sou o cara que tá matando Teu parceiro aqui E tu não fez nada Queima aí Queima 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 Eu quero que tu queime Caramba a gente tá perdendo